Em sua terceira edição, o Guia de Terminologias da Prefeitura de Campinas busca melhorar o ambiente de trabalho dos servidores municipais e o atendimento ao público, por meio de uma comunicação inclusiva. O objetivo do material virtual é desestimular o uso de termos pejorativos e incentivar o uso de expressões corretas. Com exemplos e ilustrações, o guia traz vários termos que são usados corretamente e outros que caíram em desuso ou representam preconceito. O conteúdo está agrupado em diversidade, discriminação racial e de gênero, inclusão e migração de pessoas com deficiência e de idosos. A gente precisa conscientizar as pessoas que por mais que não haja a intenção de ser preconceituoso, não haja a intenção de ser uma pessoa que fale com o conteúdo discriminatório, a gente precisa pensar duas vezes, a gente precisa refletir sobre isso. Porque, como eu falei, o mundo muda, as questões sociais mudam, mudaram. E a gente precisa se adaptar para ser respeitoso com as pessoas, para ter essa linguagem mais inclusiva. A gente precisa aprender. Então, o guia vem nesse sentido de estimular as pessoas a refletirem, pensarem duas vezes sobre as expressões que não eram consideradas problemáticas, mas que são problemáticas, porque elas podem afetar direitos, elas podem ser ofensivas, e isso, discriminatórias, racistas, misóginas, e hoje a gente não pode mais aceitar e nem a gente pode se colocar numa posição que a gente não revise o nosso linguajar, a nossa comunicação. Para a Valéria, que é responsável pelo projeto Vivência, Integração, Bem-Estar e Educação Profissional, programa voltado para os jovens aprendizes da prefeitura, o guia ajuda na comunicação com os adolescentes. É importante porque a gente consegue falar com os jovens aprendizes da forma que eles já estão aprendendo a lidar. A gente percebe que o pessoal mais antigo de prefeitura, às vezes tem alguma dificuldade em alguns termos que eram utilizados antigamente e hoje já não se usa mais, já se caiu em desuso. E a molecada já está mais inteirada nisso e antigamente eles corrigiam a gente algumas coisas. E hoje, com o guia, a gente consegue conversar com eles e falar da forma correta. A coordenadora de concursos, recrutamento e seleção da prefeitura usa o guia no dia a dia. Juliana acredita que o material é uma ferramenta muito importante, já que ela lida muito com o público. É um guia que, assim, deixa a gente mais crítica na hora de falar alguma coisa ali na reunião, evitar alguns termos que vem, às vezes, muito tempo, fica enraizado na nossa mente e a gente para e se policia um pouquinho para falar. Ajuda muito no dia a dia profissional e também na questão pessoal. A gente usa bastante, eu tenho filhos, filhas na idade de juventude, então a gente discute muito. Já divulguei isso com pessoas que eu conheço, que é muito importante esse material e além do que é um material fácil, de fácil acesso. Então eu acho, assim, extremamente importante realmente que todas as pessoas tenham conhecimento desse guia. O guia foi selecionado, entre outros 400 projetos inscritos, para a Semana da Inovação, promovida pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. O evento, que vai acontecer em Brasília, é o maior da América Latina na área de inovação em gestão pública. E o material também vai ser tema de palestra no dia 7 de novembro. Nós ficamos muito felizes. Primeiro porque sempre que a gente projeta uma política pública e essa política pública é reconhecida, nos traz uma sensação de que, nossa, fizemos um dever de uma forma muito adequada. E segundo que a gente acaba se tornando uma referência a partir disso, porque essa seleção, ela é significativa porque ela é nacional. Nós estamos ali tendo a oportunidade, teremos a oportunidade de apresentar o guia nacionalmente num evento de um grande porte, que trata de inovação também no serviço público em gestão de pessoas. Então ter esse parâmetro nacional, numa política pública, de uma cidade que é importante como Campinas, é muito significativo e com certeza reforça esse entendimento de que a iniciativa do guia é importante. Obrigado. 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 Música